Fala galera beleza? LucasGamer01 aqui Traziu mais um vídeo Dessa vez o DSPGamer não ta aqui porque Ta chovendo Não deu hoje Amanha nós vamos trazer De nós dois Então vou cumprir um desafio Que vocês pedirem Dar um salve pro FG FG000 É o único que pediu salve Então se quiser salve fala ai Começar o negre Não tudo né Só umas 3 coisas lá Mas sal Sal Aí ta o contrário mas é sal Boa Coincendo Disparei A Minha Vá 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 Porra, muito ruim Ah, muito ruim essa puta merda E eu coloquei um monte Porra, muito ruim essa água Imagina, puta, não aguento, não aguento Foi uma galera Eu sei que vocês querem colocar isso aí mais Mas atentem vocês colocar isso aqui na boca Mas o vídeo foi esse galera Então, porra, espero que tenham gostado Se gostar, deixe um like E também comente alguns desafios aí legais de fazer Aqui no canal Vou ver se consigo trazer Acabou a água aí Mas comente alguns desafios aí pra eu me foder Tô ferrado Tá bom Então, foi isso o vídeo galera Espero que tenham gostado Se gostar, deixa um like Dá um papo naquele like E é nóis Até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau